Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje sem enrolação, vou falar para vocês a respeito do cartão Red Mais Fácil emitido pela Forte Brasil, ok? Esse cartão conta com a bandeira Mastercard e vem com a tecnologia Contactless, pagamento por aproximação. E nesse mês de novembro, está com boa taxa de aprovação, ok? Você solicita o mesmo e em menos de cinco minutos, você recebe o resultado da solicitação, tá bom galera? Então, já deixa aí seu like e se inscreve em nosso canal para não perder as próximas dicas referente a cartões de crédito. E agora, quais benefícios que esse cartão oferece? Como vocês podem ver aqui na tela inicial, Cartão Mais Fácil Red Forte Brasil, o cartão de crédito com benefícios feito para você. E aqui vocês observam que é um cartão muito bonito, tá galera? Vem com o nome Red em preto, a bandeira Mastercard e a tecnologia Contactless. Aqui abaixo, para pedir é muito simples, peça agora. Você vai colocar o seu CPF e em seguida você vê na opção Solicitar Cartão. Compre antes do cartão chegar, compre sem esperar. É fácil de pedir e simples de usar. Então, se você for aprovado nesse cartão, basicamente você já pode comprar aí nos sites, tá galera? Gerando o cartão virtual. Bacana, né? Aumente seu limite pagando em dia. Pague sua fatura em dia e aumente seu limite de crédito para ter mais poder de compras, né? Então, a cada duas ou três faturas pagas aí nos cartões de crédito da Forte Brasil, você já consegue sim estar recebendo o aumento de limite, ok? Basta estar utilizando o limite do cartão e pagando dentro do vencimento, que vai dar super certo para você. Benefícios e descontos exclusivos. Participe do programa de pontos Mastercard e confira os descontos exclusivos nas lojas, né? Então, benefícios top aí que a Mastercard tem, né? No programa Mastercard Surpreenda, onde muitas das vezes você compra um produto e acaba levando o segundo gratuitamente. Aceito em todo o Brasil. Compre em qualquer loja física ou online e em todos os aplicativos como Uber ou iFood. Então, você tem essa facilidade aí de estar utilizando o seu cartão em qualquer loja no Brasil. Tanto físicas como online. Tudo sobre o seu cartão em um só lugar. Faturas, vencimentos, limites, extratos, seguros, serviços e mais na tela do seu celular. Então, você vai baixar o aplicativo da Forte Brasil e solicitar o seu cartão de crédito RED e ter um resultado em menos de cinco minutos, tá? Lembrando que esse cartão de crédito conta com anuidade, ok? Como todos os cartões de crédito da Forte Brasil. Nesse caso, quando houver fatura, você vai pagar R$14,99 no cartão. Já quando não houver fatura, você não vai pagar nenhuma anuidade, tá bom? Então, fica aqui para você essa dica do cartão de crédito RED mais fácil da Forte Brasil, que é muito fácil a aprovação, tá bom? Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você solicitar o seu e preencher o passo a passo de forma simples e facilitada. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma